Sentimental Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental O romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu Achei verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém como eu Eu achei verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental